No dia 31 de maio, a cidade de Cubatão recebeu do governo do estado viaturas a serem utilizadas na operação delegada. Ao todo, nove foram entregues ao município. Lembrando que essas viaturas serão custeadas e mantidas por recursos exclusivos do município de Cubatão, em parceria com o Polo Industrial. E agora é ampliarmos os nossos homens da operação delegada, passaremos de 16 para 32. Embora Cubatão não tenha a sua guarda municipal, hoje nós temos uma característica de que, como nós estamos arcando os custos com essas novas viaturas e também pagando a operação delegada, seria a nossa guarda municipal, onde ela já vem armada, vem com armamento. Tudo isso será colocado à disposição dos nossos cidadãos e cidadãs combatentes, para que a gente tenha segurança, que hoje é o clamor da sociedade. A atividade delegada é exercida na cidade já há algum tempo. Para sua instalação, foi necessária a participação do Legislativo, na apreciação e aprovação da lei. Neste momento, representando aqui o Legislativo, nosso presidente Rochino pôde estar presente, mas estamos aqui junto com o vereador Rodrigo Alemão e outras autoridades, comandantes de companhia, fazeram parte dessa entrega, desse momento histórico da cidade de Cubatão. A expectativa de todos, obter resultados positivos e de impacto, garantindo a sensação de segurança. Para a indústria é um fato muito interessante, muito bom, porque o policiamento vai ser interessante para a comunidade e para a própria indústria, e dando mais segurança a todos nós. Além do apoio da Prefeitura e indústria, a operação delegada recebeu emenda impositiva, por parte do vereador Rodrigo Alemão, garantindo assim a manutenção e operacionalização dos veículos. É uma emenda de R$ 80 mil, de minha autoria, que teremos a manutenção de 100% das viaturas aqui da Polícia Militar de Cubatão. Isso vai viabilizar, sem dúvida alguma, uma melhor segurança pública para toda a cidade de Cubatão, e é muito gratificante porque nós estamos fazendo nossa parte como cidadão, como legislador também. R$ 80 mil, de minha autoria, que teremos a manutenção de 100% das viaturas aqui da Polícia Militar de Cubatão. R$ 80 mil, de minha autoria, que teremos a manutenção de 100% das viaturas aqui da Polícia Militar de Cubatão. R$ 80 mil, de minha autoria, que teremos a manutenção de 100% das viaturas aqui da Polícia Militar de Cubatão. R$ 80 mil, de minha autoria, que teremos a manutenção de 100% das viaturas aqui da Polícia Militar de Cubatão.